Oi meus amores, hoje eu vim dar uma super dica pra vocês, essa dica é maravilhosa de como a gente se livrar dessas terríveis baratas, elas são nojentas, são assustadoras, terríveis ninguém gosta de ter elas em casa, né? Então gente, já deixa um like, tá? Que esse vídeo merece mesmo um super like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra você receber e nós vamos ver os próximos vídeos Gente, essa receita eu encontrei por um acaso, tá? Por um acaso mesmo eu fiz essa receitinha que foi um esfoliante e sem querer acabei esquecendo do banheiro no outro dia quando eu acordei tinha baratas mortas e eu comecei a fazer e deu super certo, gente quando aparece uma barata na minha casa, eu já faço essa receitinha e... puff Gente, essa receita é muito simples, barata você não vai gastar nada, porque é com coisas que você tem em casa vocês não vão acreditar como é fácil e simples essa receita então vamos lá Então gente, aqui ó aqui tem uma colher de hidratante corporal o hidratante é quem vai matar a barata quando a barata ingerir essa misturinha o hidratante vai lhe causar gases e vai matá-la pode ser também o sabonete líquido se você tem um sabonete líquido também pode ser, tá? aqui tem a mistura chave, tá? o segredinho que é o café pra quem não sabe, a barata é atraída pelo cheiro do café ela é louca pro café, tá gente? então se você tem borra de café na sua casa aí, você guarde bem no lixo feche bem, porque vai atrair ela e aqui é a borra do café, tá gente? não é o café mesmo, é aquele café usado a borra do café que ia pra o lixo, tá? e o açúcar meia colherzinha de açúcar, tá? então agora a gente só vai misturar os ingredientes a quantidade de açúcar essa coloquei aqui e aqui já tem uma colher de café de borra de café e agora misturar aqui ó gente, ela fica uma pasta meio líquida, tá? parece um mingau, né? agora é só pegar umas pequenas quantidades espalhar na casa em tampinhas potinhos e esperar que logo vai sumir as baratas da sua casa, tá gente? logo vocês vão ver que elas vão aparecer mortas tá gente? então o vídeo de hoje foi esse se vocês gostaram, deixa um like aí se inscreve no canal clica no sininho pra receber notificações toda vez que eu posto de novo e um beijo, fique com Deus e até o próximo tchau! tchau! e aí e aí e aí e aí Obrigado.